Música Shabbat shalom a todos Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite de estar mais uma vez aqui com vocês e alguns tem me perguntado por que você sumiu tem muito tempo que você não vem olha, vou explicar para vocês ano passado eu estava terminando meu doutorado em engenharia pela UFES então assim, eu achei que seria fácil mas o finalmente de um doutorado foi muito difícil para mim assim, trabalhando e estudando não é fácil então eu tive uma série de compromissos ao longo da semana e também aos sábados em outras igrejas em outras denominações então ficou quase que inviável eu conseguir ficar aqui em Vitória pelo menos no final de semana mas finalmente ano passado apesar de ter sido um ano bastante difícil e trabalhoso para mim deu para defender o doutorado ainda a gente está terminando de publicar os artigos publicar uma patente um pedido de patente e tudo então, mas graças ao eterno deu tudo certo deu para a gente defender e enfim terminar o nosso trabalho e agora que venha o pós-doutorado se eu disser isso algumas pessoas lá em casa vão me matar mas enfim bom quero hoje estudar um texto com vocês que é muito interessante eu trouxe aqui uns apetrechos eu sempre gosto de trazer algumas coisas bom hoje encerra-se a peça o nosso último dia de peça e antes da gente começar abrimos a palavra, etc veja existe muita confusão com relação a Páscoa vocês não fazem ideia a gente eu particularmente que rodo muito eu tenho contato com muita gente diferente de várias áreas por conta do meu trabalho vocês não fazem ideia de quão é confuso a Páscoa na mente de muitas pessoas só para vocês terem uma ideia no final de semana passado um amigo que trabalha para o governo ele me ligou até achei estranho a ligação dele ele me ligou e disse Gilberto rabino eu disse eu não sou rabino ele não, você é meu rabino judaico eu falei tudo bem que assim seja amém né ele não, você que é o rabino judaico eu preciso da ajuda de um rabino eu falei puxa, lá vem ele já começa a pensar isso aí ele disse Gilberto eu preciso da sua ajuda eu falei diga lá ele olha chegou uma denúncia para a gente aqui de uma mãe que viu na escola do filho um cartaz que a diretora ou o reitor não lembro colou a respeito da páscoa então chegou essa denúncia para a gente aqui de que a mãe se sentiu ofendida que o aluno se sentiu ofendido por conta daquele cartaz uma vez que o estado é laico eu falei opa gostei da questão boa questão e ele e aí o que a gente faz eu preciso dar uma resposta para ela o governo está me cobrando e tal eu disse olha realmente a mãe está certa no que ela fala com relação a laicidade do estado o estado é laico mas querendo ou não o nosso estado professa uma religião querendo ou não e ela disse ah porque a páscoa aí eu perguntei mas qual é o outro argumento que ela tem aí ela só disse que o estado é laico não ela disse que a páscoa é católica e ela é uma pessoa evangélica eu falei nossa melhor ainda agora eu gostei aí eu disse aí eu expliquei eu acho que eu levei mais ou menos uns 40 ou 50 minutos com ele no telefone e explicando para ele que a páscoa não é católica mas olha a confusão que chega na mente das pessoas acreditar que a páscoa é católica então eu tive que explicar para ele em 40 minutos o que o Francisco já vem estudando com vocês há algum tempo vocês comeram a páscoa semana passada então eu tive que explicar tudo isso para ele em 30 40 minutos e eu expliquei que a páscoa ela não é católica infelizmente eu já disse até isso aqui algumas vezes infelizmente a igreja católica muitos rituais da igreja católica vieram do judaísmo porém foram pervertidos foi misturado com o mundanismo foi misturado infelizmente com o paganismo com o culto a deuses inclusive culto aos astros etc então a páscoa é comemorada pelos católicos mas de uma maneira diferente eu não vou dizer diferente dos judeus eu vou mais profundo ainda diferente do que a palavra explica diferente do que a palavra ensina porque eu tive que explicar para ele que a páscoa não vem dos judeus aí isso pode causar um certo choque há certos membros que começam na congregação judaica messiânica mas como assim a páscoa não é judaica todo judeu celebra a páscoa sim todo judeu celebra a páscoa porque é uma ordenança é um estatuto mas isso não vem dos judeus isso vem do próprio eterno então não é coisa de judeu eu expliquei isso é coisa de deus isso é coisa do eterno não é coisa nossa então foi ele que instituiu foi ele que estabeleceu conforme a vontade dele agora o porquê igual o francisco explicou a questão do sangue que é passado nas vergas das portas realmente é um negócio difícil a gente entender mas por que sangue por que tem que matar etc então isso tem detalhes que fogem da razão humana é difícil para a nossa compreensão finita para a nossa mente finita tentar entender esses propósitos do eterno então eu tive que explicar tudo isso para ele ele disse olha a páscoa começou com Moisés com Moxê lá atrás lá no Egito o povo judeu por nome nem se fazia menção disso ainda não era um povo judeu e até brinquei com ele assim no que a gente pode classificar eles eram apenas hebreus um povo hebreu então não tinha questão do judaísmo então o povo foi aumentando foi crescendo as doze tribos depois se constituíram depois se perderam só sobraram duas que ficavam ao sul que é judaí benjamim e aí benjamim também não sobrou muita coisa a última tribo que sobrou foi a tribo de judá e aí ficou o nome judeu judá né por conta da descendência do próprio echu a descendência de davi etc então ficou esse nome então a páscoa pessoal não é coisa de judeu a páscoa é coisa do eterno a páscoa é coisa que o eterno preparou para nós para que nós guardássemos lembrássemos dela perpetuamente então até hoje é necessário comemorar a páscoa é necessário é uma obrigação nossa tem que comemorar tem que lembrar da data e tem que fazer tudo conforme as escrituras mandam fazer muitas igrejas muitas denominações evangélicas comemoram a páscoa mas de uma maneira completamente deturpada de uma maneira completamente diferente nós aqui a gente se preocupa com cada detalhe aqui da palavra então tudo que foi feito aqui tudo que o francisco ensinou explicou para vocês está de acordo com o que o eterno preparou para a gente e ele quis pela vontade divina dele que a gente guardasse e comemorasse isso ok então apenas um comentário só para vocês terem uma ideia de como essa questão da páscoa é complicada hoje em dia e você veja uma pessoa se sentir ofendida olha que ponto chegamos também que situação desagradável de ver um cartaz com relação a páscoa e se sentir ofendida porque acha que a páscoa é coisa de católico e aí eu fico perguntando né acho que essa é a pergunta mais difícil de ser respondida se ela como pessoa de denominação evangélica como que ela acha que a páscoa é católica olha que coisa porque se uma pessoa utiliza a bíblia estuda a bíblia lê a bíblia ela vai entender que a páscoa não é católica a páscoa começou com Moisés Moisés não era católico difícil para a gente muito difícil mas bom o texto que a gente vai estudar hoje é um texto bastante simples mas tem que ver com uma grande confusão também que as pessoas têm feito tanto no mundo evangélico quanto no mundo ateu exemplo hoje eu não trouxe nenhum slide não trouxe powerpoint hoje é voz e violão vou convencer vocês sem nenhuma imagem só lendo a palavra e trazendo alguns exemplos e o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é isso aqui olha que interessante bonito né se eu estivesse na sala de aula eu falaria eu dou um ponto para quem acertar para que serve esse instrumento aqui alguém tem ideia iluminar alguém falou aí uma lamparina é isso mesmo tem um ponto depois você me lembra de te dar nota gente isso aqui uma lamparina e sabe onde você vai encontrar um equipamento desse você encontra num laboratório de química hoje você for qualquer universidade né lá no IFES por exemplo tem uma lamparinazinha dessa daqui e para que que serve essa lamparina bom você abre aqui você tira esse esse paviozinho aqui está vendo o pavio aqui é um pavio feito de algodão bastante poroso né para você queimar a pontinha dele tipo uma vela e aqui você abre ó e por aqui você coloca óleo se você quiser ou você pode colocar querosene ou você pode colocar etanol não recomendo muito o etanol não porque ele é muito volátil né é bom você colocar querosene que aí esse pavio aqui ele fica todo embebido com a querosene e você risca um fósforo aqui acende e fica a lamparina acesa mas essa lamparina não é para iluminação não essa lamparina é para aquecimento para você aquecer um tubo de ensaio com uma solução para você dissolver algum material porque o fogo é bem fraquinho então serve mesmo só para você aquecer algum material então olha que interessante você coloca o óleo por aqui ou a querosene o combustível e o pavio você acende por aqui então isso aqui é encontrado em laboratórios de química hoje em 2018 você vai em um laboratório você encontra isso onde eu quero chegar com isso aqui é que se você for em um laboratório e ver um instrumento como esse você talvez vai imaginar que foi alguém que criou um cientista ou uma pessoa um engenheiro etc que hoje na atualidade criou esse tipo de equipamento mas na verdade não quando você vai na na bíblia e você lê um salmo por exemplo lâmpada para os meus pés é a tua palavra né o que o salmista estava se referindo era uma lâmpada mais ou menos assim essa aqui eu trouxe de Jerusalém eu comprei lá num sítio arqueológico tinha uma lojinha e eles encontraram lá uma lâmpada dessa daqui exatamente igual a essa aqui com algumas inscrições em hebraico com o símbolo da menorá o candelabro então ali supostamente era um reduto de judeus então eles remontaram com algumas peças né uma lâmpada como essa aqui e eles fizeram algumas réplicas dessas lâmpadas então veja bem uma lâmpada da época de Yeshua ou mais anterior a Yeshua era desse jeitão aqui muito parecido com essa lâmpada aqui tá vendo olha só que interessante aqui é onde você coloca o azeite né ou o óleo e aqui você acende o pavio aqui é o contrário você coloca o azeite aqui naquela época não existia querosene né e aqui você acende um pavio você coloca um pedacinho aqui um chumaço de algodão bem poroso e acende o pavio aqui então a lâmpada da época de Jesus era assim né não existia lâmpada elétrica não tinha lâmpada de LED eram assim as lâmpadas e é interessante que uma casa na época de Jesus tinha apenas um cômodo todo mundo dormia ali num único cômodo e por isso que está escrito na palavra olha Jesus né Yeshua disse olha pode uma pessoa acender uma lâmpada e colocar embaixo da cama não pode porque não ilumina nada e aí ele disse olha se você acender uma lâmpada e colocar na janela ilumina toda a casa ou seja se só tem um quarto uma lâmpada dessa sim consegue iluminar a casa toda né então olha que interessante e o ponto que eu quero chegar para a gente começar a estudar o texto veja se você olhar somente essa lâmpada aqui você vai pensar assim bom ela foi criada da ideia de uma pessoa ou ela partiu de um contexto de algo já existente que é essa daqui indubitavelmente aquela lâmpada moderna foi criada ou foi reproduzida porque essa aqui já existia não é verdade então veja o contexto da criação de uma lâmpada moderna como essa teve que ser levado em conta o contexto da existência dessa lâmpada antiga aqui ou seja a pessoa tinha que ter um certo conhecimento dessa lâmpada aqui e de como ela era usada nos tempos antigos para poder criar uma lâmpada dessa daqui obrigado vira assim isso ótimo acho que dá para todo mundo ver aí beleza enquanto vocês olham aqui eu vou tomar uma água aqui pronto oi o nome era lamparina lâmpada mesmo agora olha que interessante então vamos então existe a lâmpada moderna contemporânea e existe a lâmpada antiga então veja assim é o estudo da bíblia como que a gente estuda a bíblia e é um texto que a gente vai estudar que muita gente traduz ou entende o texto errado quando você vai estudar a bíblia você precisa levar em conta duas questões primeiro o contexto e na minha opinião é o que muita gente não leva em conta ao estudar a bíblia hoje em segundo lugar você precisa ter uma noção da cultura local por isso que é difícil estudar a bíblia não é fácil se você me disser que é fácil eu discordo porque é difícil primeiro se você vai estudar algo do antigo testamento é como se você entrasse naquele mundo judaico hebraico e entrasse na mente das pessoas para você tentar entender porque que a pessoa escreveu o que escreveu sob a iluminação do eterno então é necessário que você entenda da cultura também mas não estamos falando aqui de você fazer um doutorado em cultura hebraico antiga não é isso mas uma outra coisa é necessário você saber para que você entenda o propósito de alguns textos e um texto que a gente vai ler aqui hoje está um salmo muito utilizado muito conhecido é um texto mais conhecido da bíblia em todo o mundo está em todo adesivo de carro está em todo para-choque de caminhão onde você for você vai encontrar esse texto vamos abrir as nossas bíblias salmo 23 não deixa aqui pode deixar aqui não, não vai cair não, pode ficar tranquilo isso é delicado rapaz isso veio isso veio de Israel todo num cofre cheio de algodão salmo 23 todo mundo sabe de cor esse salmo mas vocês vão entender onde eu quero chegar quando eu mostro a lamparina contemporânea e a lamparina antiga salmo 23 ok todos encontraram então que o eterno abençoe o nosso estudo a partir de agora né bom o salmo 23 é um dos textos bíblicos na minha opinião que mais estão deturpados o seu entendimento primeiro porque não leva em conta o contexto segundo não leva em conta a cultura e quando você se depara com um texto desse você ainda precisa levar em conta uma terceira questão que é o idioma e aí a gente esbarra no hebraico que é difícil aparentemente uma pessoa que não tem contato com línguas semíticas antigas né você acha muito difícil porque ela é lida da direita para a esquerda até eu me confundo direita para a esquerda ela não tem vogal então é difícil da gente ter uma pronúncia é claro que os maçoretas colocaram ali alguns indicativos vocálicos para você tentar pronunciar melhor porque os judeus já haviam quase que perdido né o contato com a língua materna a língua hebraica então eles criaram esse sistema né que são os símbolos maçoreticos né então isso ajuda um pouco mas se você ler o Sefer Torá você sem os sinais maçoreticos é difícil muito difícil então isso fica mais complicado quando a gente utiliza o idioma hebraico então note nós às vezes não levamos em conta a cultura não levamos em conta o contexto e não levamos em conta a língua o idioma então quando a gente lê aqui no Salmo 23 verso 1 ó o Senhor é meu pastor e nada me faltará ok vamos parar vamos analisar só esse aqui bom se você lê em hebraico esse texto você vai ler da seguinte maneira Mismor Ledavi Adonai Roi Ló Arraser entenderam? eu queria ter trazido isso escrito mas hoje eu vou em voz e violão então olha só que interessante na linguagem hebraica a palavra nada não existe aí você fala ah mas que diferença faz isso toda sabe por que? porque muitas denominações religiosas utilizam esse texto para dizer olha se você está passando por alguma dificuldade é porque está te faltando fé porque aí eles utilizam a Bíblia da maneira que eles querem porque olha o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar mas se está te faltando alguma coisa então é porque o Senhor não é seu pastor e você não tem fé suficiente e assim muitos líderes religiosos que vocês né a gente sabe por aí como que funciona essa questão enganam as pessoas então a pessoa está passando por uma situação difícil que realmente é uma situação complicada mas que às vezes nem depende dela e chega um líder religioso e fala que ela está com falta de fé né e que ela tem que ter mais fé olha só a deturpação do texto bíblico e aqui a gente vai mais além tem denominações que dizem olha você tem que ser rico você tem que ter muito dinheiro você tem que ser próspero olha a ideia que eles têm de prosperidade e eles enganam as pessoas com essa ideia de prosperidade e ainda fala para a pessoa olha Davi era muito rico e era servo de Deus Salomão era muito rico era servo de Deus etc então as pessoas os líderes vão usando esses exemplos de prosperidade e que nada tem que ver com a real prosperidade com a real bênção que o eterno tem para a gente que não necessariamente pode ser bênção material eu particularmente confesso a vocês eu não sou rico não sou rico né tenho uma vida humilde uma vida normal igual a muitos de vocês mas ao mesmo tempo eu me sinto muito abençoado né não preciso de mais bênçãos materiais né não preciso dessas bênçãos materiais se o eterno assim quiser me dar se ele achar que eu consigo administrar ótimo né vou agradecer muito mas hoje eu me sinto muito abençoado mas tem pessoas que não se sentem assim por conta dessa confusão religiosa e aí eles associam esse texto principalmente com relação a oferta a oferta e aí a gente entra num caminho chamado teologia da prosperidade que muito tem enganado as pessoas por aí ou seja nada pode te faltar e nada vai te faltar desde que você devolva tudo aquilo que você tem olha que absurdo e por que eu estou dizendo essas coisas para vocês é porque o mundo lá fora tem um entendimento completamente deturpado completamente equivocado da bíblia por isso que compete a nós a nós servos de Yeshua não apenas descendentes de judeus não apenas simpatizantes da cultura judaica da religião judaica mas servos de Yeshua compete a gente a ensinar essas pessoas lá fora de alguma maneira a gente dar o nosso testemunho e ensinar as pessoas porque eu entendo que por exemplo nós temos o acesso ao idioma hebraico nós temos um acesso a cultura judaica aqui por exemplo um culto aqui nessa congregação é muito parecido com o que acontece em Jerusalém com o que acontece em Israel feito por judeus inclusive ortodoxos eu tive em algumas sinagogas lá e o ritual é muito parecido muito parecido inclusive eu tive na grande sinagoga de Jerusalém que é a sinagoga central do mundo onde tiver judeu eles oram em direção a Jerusalém e pensando nessa grande sinagoga o culto é muito parecido salvo algumas peculiaridades que tem outros estudos tem outras leituras tudo é muito muito dinâmico é muito paralelo do seu lado tem uma pessoa apenas orando do seu lado tem uma pessoa estudando a Torá lendo alguns mandamentos na sua frente tem uma pessoa colocando talite fazendo as saudações os cumprimentos é muito dinâmico é tudo muito paralelo para quem não está acostumado você chega você fica meio perdido você acha que o pessoal está meio louco mas é verdade porque o eterno é dinâmico então a pessoa chega ali está com vontade de orar ela ora chega ali ela quer estudar a Torá ela vai estudar mas é um culto muito parecido com o que nós temos aqui hoje então note mas lá fora há uma confusão terrível e quando você fala com relação a judeus e aí piorou porque as pessoas acham que ah você é descendente de judeus ah mas os judeus mataram Yeshua então essas coisas vão caminhando por esse lado é muito complicado isso há muita confusão lá fora e compete a nós ajudarmos essas pessoas nós precisamos nós precisamos ser luz luz com relação ao conhecimento bíblico com relação ao conhecimento judaico se assim for né então olha que interessante esse texto então não está dizendo que você se não tiver tudo né Deus não estará com você muito pelo contrário então vamos analisar o texto aqui aqui está escrito então Mismor Lê Davi sabe o que é Mismor em hebraico Mismor música música de Davi Mismor Lê Davi música de Davi agora olha que interessante a música dos salmos nós não temos isso se perdeu talvez se você foi em Jerusalém ou em Israel encontrar uma pessoa ou ancião muito muito antigo talvez ele tenha uma música lá que foi passado de geração em geração talvez seja algo próximo de alguma letra aqui dos salmos mas nós não conhecemos a música desse salmo a gente conhece apenas a letra agora o fato é que o contexto no qual foi escrito esse texto as pessoas desconsideram é esse o ponto que eu quero chegar com vocês ou seja a pessoa ignora o hebraico e aí ela ignorando o hebraico ela vai acreditar nessa tradução em português aqui ou seja o nada me faltará não pode te faltar nada 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 né e aí você ignora o contexto ora mas qual foi o contexto bom esse salmo foi escrito por Davi originalmente por Davi vários salmos aqui foram escritos por outras pessoas foram escritos por o ministro de música né Asaf o próprio filho de Davi Salomão escreveu alguns salmos também né Coreta meus filhos de Coreta também então tem vários salmos escritos por muitas pessoas mas esse aqui foi feito por Davi mas em qual contexto bom aí os estudiosos em hebraico e na cultura hebraica eles ramificam duas respostas para esse contexto eles acreditam que ou Davi escreveu esse texto na época que ele era jovem e apacentava as ovelhas do pai né longe de casa e ele tinha que enfrentar muitas intempéries da natureza frio fome às vezes né animais selvagens que tentavam devorar as ovelhas porque a comida era escassa então ele tinha que levar o rebanho muito longe para tentar procurar comida né para os animais então ele tinha que apacentar as ovelhas e ficava às vezes fora de casa dias, semanas né então ele enfrentava muita dificuldade e nessa época nesse contexto de dificuldade supostamente ele escreveu esse salmo o senhor é meu pastor e nada me faltará pensando né no que se ele era pastor e cuidava bem das ovelhas do pai o próprio eterno também era um pastor e cuidava tão bem dele como se ele estivesse cuidando de uma ovelha por isso que às vezes a gente não entende certos textos bíblicos e a pessoa fala assim poxa mas como que Deus fala né que Davi era um homem segundo o coração dele se Davi fez o que fez porque as pessoas não levam em conta que primeiro Davi era o que? um pastor então como o eterno leu o coração das pessoas Davi tinha todo um cuidado com aquelas ovelhas e o próprio eterno se identificou com aquele tipo de comportamento e ele é assim com a gente o eterno cuida da gente como Davi cuidava das ovelhas do pai então o eterno se identificou com Davi nesse sentido por isso que ele disse ele é um homem segundo o meu coração nossa o eterno falar isso de você que legal nossa agora tem um outro detalhe que é o segundo ponto desse desse contexto provavelmente essa corrente ela é mais ela é mais aceita pelos pesquisadores de que Davi escreveu esse texto quando ele estava fugindo de Israel de Jerusalém especificamente quando o filho dele queria tomar o trono e matá-lo lembra? qual era o filho dele que queria matá-lo? Absalão muito bem então o que ele fez? para não ter que lutar contra o próprio filho ele juntou toda a família real juntou tudo e falou gente vamos embora e aí eles saíram de Jerusalém e nessa saída de Jerusalém eles ficaram muitos dias fora imagina uma família real com muitas pessoas muitas mulheres muitas crianças né muitas pessoas imagina oferecer comida água banho porque eles fugiram no meio do deserto e passando no meio do deserto eles ainda foram humilhados ali xingados por pessoas que estavam ali ainda e nesse contexto de dificuldade mesmo imagina você o rei o líder espiritual tendo que fugir do deserto para que seu filho não te matasse para que você garantisse paz porque Deus o eterno disse para Davi olha vai ter muito sangue na sua família muita espada então ele teve que fugir por conta disso e agora imagina nesse contexto ele escreveu esse verso aí olha só um contexto de dificuldade concordam comigo? mas se você levar em conta a dificuldade que existia nessa época que Davi fugiu e a dificuldade que existiu também quando Davi era novo e era pastor é uma dificuldade semelhante então esse texto aqui não pode ser traduzido da maneira que é ou seja nada me faltará porque para Davi nessas duas épocas faltou comida faltou segurança faltou paz tudo que era físico faltou tudo tudo que era físico faltou mas o mais interessante é que o que o texto realmente diz em hebraico por isso a importância agora de você entender um pouquinho o hebraico é que tudo podia faltar para Davi igual o Francisco falou o material podia faltar mas uma coisa não faltou para Davi a presença do eterno por isso que quando você traduz esse texto e lê e estuda no original hebraico você vai ler dessa maneira Mismor Ledavi Adonai Roi então música de Davi senhor pastor Ló o que significa Ló em hebraico não Ló Arraser ou seja não falta exatamente e aí esse verbo o pessoal ainda coloca no futuro não faltará esse verbo está no presente não falta ou seja o que esse texto realmente diz é música de Davi senhor pastor não falta está vendo a diferença o nada faltará isso foi colocado na tradução de João Ferreira de Almeida ele colocou esse nada para tentar florir um pouco mais o texto mas o que o texto realmente quer dizer é o seguinte pode faltar muita coisa na sua vida pode faltar paz pode faltar recursos financeiros pode faltar emprego pode faltar muitas coisas até mesmo a paz saúde né mas o que Deus prometeu na sua palavra por intermédio de Davi ele disse eu não vou faltar na sua vida eu estarei sempre com você nas dificuldades na alegria na bênção eu estarei com você e é exatamente isso que esse texto quer dizer então às vezes muitas pessoas ignoram a existência de que o que vale a pena é a presença do eterno na nossa vida e às vezes as pessoas passam muito tempo procurando dinheiro procurando ter um status de vida e que no fundo não vai levar a lugar nenhum a lugar algum entende? então é o nosso trabalho levar essa mensagem de entendimento da Bíblia de entendimento dentro de um contexto dentro de uma cultura e dentro obviamente do idioma hebraico por isso que eu disse inicialmente com relação às lâmpadas por exemplo uma pessoa não criou uma lâmpada dessa do nada certamente ele teve como inspiração essa lâmpada antiga e quando ele teve que estudar essa lâmpada antiga ele teve que levar em conta a cultura de quem fez né ele teve que entender o propósito da existência dessa lâmpada o formato a anatomia a geometria dessa lâmpada para que ele pudesse então criar talvez algo mais aperfeiçoado para os dias de hoje é claro para os dias de hoje tem que ser feito algo mais resistente como essa aqui de barro bem complicado durar muito tempo mas olha que interessante por que essa aqui é feita de barro e essa aqui é feita de metal porque naquela época a matéria-prima mais disponível era o barro as pessoas moravam no deserto então quer dizer tudo isso tem que ser levado em conta então quando nós entendemos um texto bíblico tem que ser levado em conta aspectos históricos aspectos culturais e aspectos de linguística sim muito bem quando você coloca ela na janela das casas você consegue avistar o mar da galiléia lá em Israel e tem um detalhe puxando um gancho no que você falou quando você vai no mar da galiléia e visita tem um monte bem alto e uma cidadezinha lá em cima sabe que cidade é aquela? Magdala Magdala por isso que Jesus disse olha quando chega de noite é impossível você esconder uma cidade inteira ele estava se referindo a Magdala porque do mar da galiléia de noite fica aquela cidade toda iluminada porque era a cultura das pessoas acender uma vela como essa aqui e colocar onde? na janela porque era da janela que iluminava todo o cômodo toda a casa por isso que ninguém colocava uma lâmpada embaixo da cama colocava na janela para iluminar a casa toda e lá do mar da galiléia de longe você conseguia ver a cidade de Magdala está vendo? se você não entende esse contexto muito bem você não entende esse contexto mar da galiléia a geografia da cidade a questão das lâmpadas serem colocadas na janela você não vai conseguir entender porque que Magdala era a cidade das luzes por exemplo e porque que Jesus se referiu a essa cidade que não tinha como ninguém escondê-la ele estava se referindo a ele olha vai chegar um ponto que não vai ter como esconder a minha palavra não vai ter como aí ele pergunta para os discípulos você consegue esconder a cidade de Magdala durante a noite? não dá para esconder então se a gente não entende esses contextos o entendimento bíblico fica defasado e aí a gente se perde achando que tudo aquilo não passava de histórias etc então é o nosso trabalho irmãos que a gente possa estudar sempre e levar essa mensagem bíblica de fé de esperança para as pessoas mas sempre com levando em conta o contexto bíblico a cultura e o idioma vamos falar esse salmo aqui em hebraico eu falo e vocês repetem bom beleza mizmor lê davi adonai roi música de davi senhor pastor não falta bom de novo mizmor mizmor lê davi adonai roi ló ahasé amém grande abraço para todos um shabat shalom para vocês mizmor 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 Obrigado.